E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Estou aqui com mais um vídeo Um vídeozinho rapidinho, de uns 5 a 6 minutos Mostrando pra vocês Como fazer porta De armário Não vou fazer o vídeo do armário O vídeo vai ser aqui das portas Como fazer portas Galera, vou estar usando esses pedaços De madeira Acabei de serrar Aqui é grevilha Tá vendo? Vai ser uma portinha De 55 por 42 55 por 42 Vai ser em 45 graus E ela vai ser com Pedaços de forro Forrozinho de madeira Vou mostrar um passo a passo Pra vocês Vamos fazer essas portinhas Primeiramente tem a madeira Aí a gente vai medir o tamanho Vou desfiar com 2,5 Vai ser tudo com 2,5 Aí a gente vai pra outra etapa De 45 graus E fazer o forrozinho aí Vão ser 3 portas E 3 janelas E 3 janelas Gavetas aí Pra gente fechar esse armário Viu? Então acompanha o vídeo aí Pronto aí galera Eu tô E com essa Peça aqui de cubo Que eu acabei de serrar O que eu vou fazer? Eu vou Plainá-la aqui Plainá-la dois lados Lado de baixo E o lado aqui da frente Vamos apoiar ele aqui Pra gente poder Ir pra serra Serrar ele aí E aí E aí E aí E aí E aí O fio foi contra o fio aí, eu teria que ter passado assim, mas aqui dá para aproveitar ainda, não vai dar dor de cabeça nenhuma, então, pronto aí galera, vocês viram? Tá bem esquadrejadozinho, ó, tá bem esquadrejadozinho, não sei se vai dar para ver pela câmera aí, mas tem que encostar um pouquinho aí, bem esquadrejadozinho, o que é que a gente vai fazer agora? Vou passar outra aqui, porque vai ser três embaixo e três em cima, vou fazer só as três embaixo, porque as três em cima vai ser um vidro aí, então, eu peço a vocês se inscrever no canal, deixa o joinha e compartilhe o vídeo aí, vou voltar com vocês agora a serrar, primeiro eu vou passar outra aqui. Aí galera, já desfiei uma aqui já, ó, tá aqui com dois e meio, agora eu vou desfiar essa aqui, para vocês terem uma noção aí, mais ou menos. Vou dividir aqui com dois e meio, aqui ela tá dando onze centímetros, eu quero deixar aí com dois e meio, mais ou menos aí, aí eu vou estar dividindo nelas aqui, tá acompanhando, vou dividir ela na máquina aqui agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Acabei não mostrando aqui, mas foi simples aqui. Eu medi aqui 56, daqui pra cá, né? Que vai ser a altura da peça. Aqui ó. Aqui tá dando 44, e aqui 56. É o esquadro da porta aí. Aí ela vai pegar aqui assim. Vou mostrar aí. Ela vai pegar aqui assim. Aí aqui eu vou fazer a parte do fechamento. Aí é o simples, eu só marquei e cortei primeiro aqui em 45. Marquei onde eu quero cortar aqui. Botei esse gabarito aqui. Encostei. E efetuei o corte aí. Simples assim. Então aqui tá dando 56. E aqui tá dando 42. Que é a largura aí. Certinho. 42 por 56. Então eu vou agora fazer a parte do rasgo aqui. Onde vai encaixar as ripinhas aqui. E aí eu volto com vocês aí. Então já cortei aqui já as peças aqui. Então os machos aqui. Ela vai ser as pecinhas ali igual vai ser o armário. Uma em cima da outra estilo forro aí. Então eu vou fazer essa peça aqui só pra vocês terem uma ideia. Como eu tô fazendo aqui. Aqui é a tupia minha de coluna. Botei uma fresa aqui pra macho. Fazer o macho aqui. Aí essa fresa é facinha de você encontrar aí. E aí pessoal. Como ela ficou? O colchão de bola. O macho já tá pronto. Agora é só fazer a fêmea que vai fazer aqui. Aí eu vou pra outra tupia agora. Pra de a laminadora. Pra fazer esse rasgo aqui. Aí galera. Olha aí a peça aqui. Tá vendo? A fêmea. E o macho aqui. Eles vão se encaixar assim. Perfeitinho. Aí agora eu vou mostrar como é que eu faço aqui. Tô com a tupia aqui agora. A tupia a laminadora. É uma fresa aqui que eu acho que é transversal. Se não me engano essa não fala. E aí eu já fiz isso aqui. Aqui é só uma basezinha simples. Não tem muita dor de cabeça. para fazer mais coisas aí é mais uma parte que vai preencher as portas é essa aqui agora vamos deixar uma por uma aqui para poder fazer a parte da montagem e aí galera tá usando aqui a verdade aqui na velocidade e 33 263 oi 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 e aí galera já fiz um corte aqui na topia essa peça encaixar aqui aí são essas aqui elas vão encaixar todas aqui no caso ela vai ser assim ela vai ser assim vai encaixar tudo descendo e a esquadrinha vai bater aqui então vou mostrar para vocês aqui com a tupia fazendo aqui deixei uma para fazer para vocês verem aqui usando aqui uma laminadora laminadora maquita 18 poucos eu estou usando uma bateria assim aqui sem camper a bote o brasil E aí e deixa eu escavar a fresa que eu tô usando essa daqui a ver se ele vai pegar aí essa daqui você faz todo esse serviço só usando essa fresa aqui só uma só vai dar pra fazer tudo mas como eu tenho três, então não é de ficar usando só uma vai encaixar aqui e esse aqui vai encaixar aqui então vai ser basicamente esse esse serviço aqui agora eu vou lixar essas peças aqui e volto com vocês como for montado e aí galerinha já terminei aqui eu vou só dar um acabamento vou lixar e vou tapar essas peças aqui então a portinha ficou assim a portinha ela ficou assim as três estão prontas eu vou só dar o acabamento nela aqui e botar as obradinhas mas eu vou finalizar o vídeo por aqui e agora é pra outro vídeo aí espero que tenha gostado do vídeo isso acaba aqui só que eu acabei apagando o vídeo sem querer isso acaba com uma presa com essa presa aqui coloquei em 45 e cortei as pontas não tenho erro não tenho erro é só fazer seguir esse espaço ali então espero que tenha gostado até o próximo vídeo aí e aqui eu vou botar uma moldurazinha e aí e aí Vamos lá.